Eu acho que eu realmente não sei o que é tudo o que é o Christmas. Eu fiz um workshop por todo o Brasil e o que é que isso afetou? Afetou todo mundo, eu vim para casa para ficar de quarentena, já estava começando alguns casos aí no Brasil e eu resolvi encascar fora, voltar para casa, porque se eu ficasse ilhada em algum lugar seria pior, realmente a coisa está ficando muito, muito séria e é importante a gente refletir um pouco sobre o medo, sobre esse tanto de informação na mídia, acho que o mais importante é a gente continuar pensando no próximo, o que está acontecendo aqui na minha realidade, agora aqui no interiorzinho de Goiás, em Mundo Novo que fica a 420 quilômetros de Goiânia, o SEASA fechou que a gente, os caminhões e supermercados buscavam alimentos lá, a rodoviária os ônibus vão parar, ou seja, só quem tem carro que vai conseguir viajar para outro lugar, aqui tem forte produção de gado, então, creio que vai continuar tendo açougue, né? Acho muito difícil ter aglomeração em algum lugar nesse lugar, tem muita pouca pessoa que mora aqui, então, isso eu estou tranquilo, não tem aglomeração, mas... Os supermercados compraram muitos, muitos alimentos, eu acho que bastante, porque a cidade é pequena e... Mas acaba que as verduras vão acabar, porque... Era abastecida pelo SEASA, tem alguns hortinhos muito pequenos aqui ao redor, e eu vou fazer a unha, só que a plantação vai ser de meses aí, né, para colher A crise afetou todo mundo, né, na área do café Muitas cafeterias aí já fecharam, outros estão fechando, com entrega aí pelo iFood, dos pacotinhos de café Eu acho que essa é a última semana aí que o governo, alguns estados deixaram aí para revender as coisas Claro, isso é muito... muito louco acontecer isso no Brasil A gente vê isso como realidade muito, tipo, muito longe da nossa E agora está afetando até o interior de Goiás Enfim, os casos só estão aumentando Eu acho que a gente tem que buscar informações que realmente são confiáveis, não desesperar Não comprar todos os álcool em gel do universo Só algo que você vai precisar mesmo Eu já tinha um na bolsa, na minha viagem E foi muito bom Eu até viajei voltando para casa com o ônibus lotado E eu fiquei preocupada, mas... Algumas pessoas já estavam com máscara e tudo mais Eu desejo a todos uma boa sorte aí para a gente, né Mais do que nunca, temos que estar mais unidos Vai dar tudo certo, sabe? Acho que é sim a hora da gente ter esperança na humanidade Vamos nos precaver o máximo Não ser intolerante em ir em lugares aglomerados Tem muitas pessoas que são mais suscetíveis a pegar o coronavírus e ser afetada Você até pode ter e não sabe Então, não espalha Fica de quarentena certinho Outra coisa O que a gente pode fazer em quarentena? Eu mesma estou revisando alguns livros, né Como eu sou fotógrafa Vou revisar só esse livrinho aqui Que tem vários autores aí, fotógrafos sensacionais Vou ir para o Cerrado Como... Poucos metros de distância Já não tem asfalto, só tem pasto Eu vou dar uma fotografada Vou pegar esse tempo aí para estudar mais café Fazer algumas extrações É... Eu vou pegar esse tempo também para fazer vídeo E... Além de muito estudo Eu vou passar um tempo maior com a família, né Eu acho que você também pode aproveitar isso Se você estiver em home office Trabalhe como se estivesse na empresa É importante ter essa rotina Para o seu corpo não se relaxar E pensar que pode acumular os trabalhos E depois você não dá conta E... 80 a 20, né 20% aí de descanso Colocar suas séries em dias Você não vai pegar trânsito Então... Vai ter um tempo maior aí Para... Lazer Acho que é isso E colocar seus hobbies em dias, né Eu... O mouse está em cima Eu estou começando um hobby novo Começando não Revivendo um hobby novo E aí eu estou... Rabiscando É... Ainda não sei o que eu vou trilhar nesse hobby de desenho Mas... Eu busquei... É... Buscar uma inspiração Sempre com arte Mas... É isso galera Que eu queria falar com vocês E vamos ter mais vídeos aí no canal E eu espero... Sim... Que isso tudo passe o mais rápido possível É... É um luxo você estar em quarentena Imagina quantas pessoas Que estão arriscando a vida Porque precisa muito Fazer isso Trabalhar Com todo esse risco Com toda essa pandemia Vai dar tudo certo Mas... Não seja ignorante Não seja negligente Faça seu papel por todos nós, né E é isso Obrigada Vai dar tudo bem Que isso... É... 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 Como é cita, ? Como é isso? Coisa... É... Quê? Quê? Se inscreva no canal.